Olá amigos, começando mais um Guru dos Carros Responde, eu sou o Cesar Tiso e trago aqui para você um resumo das dúvidas que eu abordei lá no www.gurudoscarros.com.br ajudando você a destinar o seu dinheiro da melhor maneira possível para que você compre aí o melhor carro, aquele que talvez lhe atenda aí da melhor maneira possível. Convido você também a acessar o www.autu.com.br, no nosso site você também encontra notícias, testes, segredos do mercado automotivo para ajudá-lo aí a se manter sempre bem informado do que ocorre no mercado brasileiro. Bom, eu gostaria de começar o vídeo de hoje com uma pergunta enviada pelo José, que ele me coloca a seguinte questão aí dentro da gama Honda, né? Ele está em dúvida entre um Civic EX ou o Honda HR-V e pediu para que eu analisasse esses dois modelos aí de uma maneira bem geral, analisando o custo-benefício, a proposta dos dois modelos, enfim, para que ele possa realizar aí a decisão de compra da melhor maneira possível. Bom, partindo de uma forma bem objetiva para a resposta aqui para o José, para você também ter uma questão semelhante, eu acho que vale mais a pena ele partir para o Civic EX. Por quê? Bom, começando pelo custo-benefício, a gente tem um conjunto bem mais interessante no Civic EX, né? A gente está falando de uma versão aí que hoje gravita na faixa dos 102 mil reais e já conta aí com seis airbags, os controles de tração e estabilidade, revestimento interno de couro, central multimídia, enfim, o pacote que se espera encontrar em um carro nessa faixa de preço. Para você ter um nível de equipamento semelhante no HR-V, você precisa partir para a versão topo de linha EX-L, então aí você precisa gastar cerca de 108 mil reais, portanto, uma diferença até que significativa entre os dois carros. E você, a grande questão é que além de mais barato, o Civic tem um conjunto mecânico mais interessante, mais sofisticado. No sedã, a gente tem, por exemplo, a suspensão traseira do tipo multibraço, o que colabora bastante aí para o conforto, para o controle dinâmico. O HR-V, por sua vez, tem um conjunto mais simples, a gente pode dizer assim, mais convencional, que é a suspensão por eixo de torção, que é aplicada aí na grande maioria dos carros. E você encontra também no Civic o motor 2.0, 16 válvulas, o que por si só garante um desempenho um pouquinho melhor em relação ao Honda HR-V, que traz aí o motor 1.8, 16 válvulas. Nos dois, você tem aí o câmbio automático CVT. Em termos de consumo, os carros são bem equilibrados, o Civic mesmo é com um pouquinho mais de potência histórica, também não chega a consumir tão mais do que o Honda HR-V. Então, você tem carros bem equilibrados do ponto de vista da eficiência. E você, então, de certa forma, você encontra também no Civic uma cabine tão espaçosa quanto a do Honda HR-V. É claro que no SUV compacto você tem o prático sistema de rebatimento de bancos, então permite você explorar a cabine aí do ponto de vista da versatilidade de uma maneira muito melhor. Mas, enfim, você tem no Civic uma cabine boa para cinco passageiros, um porta-malas por si só com uma capacidade maior do que a do Honda HR-V. É claro que por ser um SUV você consegue acomodar objetos de diferente tamanho aí no porta-malas do HR-V de uma maneira melhor. Mas, enfim, em termos de espaço, de uma maneira geral, você não fica devendo nada no Civic em relação ao HR-V. Você tem também aí na décima geração do Civic um carro muito bem equilibrado, um carro muito bem construído e com uma proposta aí bem diferente, né? Entre os sedãs médios, ele que adota aí um perfil mais Coupé, quatro portas, né? Ficou um carro bem diferente aí na sua geração mais recente. Então, a minha resposta para o José, para você que tem uma dúvida parecida também dentro da gama Honda e modelos na faixa de 100 mil reais, eu acho que vale mais a pena optar sim pelo Civic, então aí optar pelo sedã. Dando sequência aí no Guru dos Caros Responde de hoje, a segunda questão foi enviada pelo Márcio e ele já olha alguns meses aí no futuro. No caso, ele pediu uma análise aqui envolvendo a nova geração do Toyota Corolla, que vai inaugurar aí a linha 2020 do sedã médio, né? Ele me pergunta o seguinte, se ele deve optar, se preparar aí para a compra do novo Corolla na versão híbrida ou na 2.0, na flex, aí sem eletrificação no caso, né? O Márcio, ele coloca um cenário bem particular de uso porque ele roda 750 quilômetros por mês, então ele faz um uso muito intenso do carro, né? Nesse contexto, eu acho que vale a pena sim o Márcio destinar o dinheiro dele aí para a versão híbrida do Toyota Corolla. O Corolla Nacional, né? Então, o Corolla 2020 fabricado aqui no Brasil, ele vai ser o primeiro carro no mundo a contar com o conjunto híbrido flex, que é um diferencial bem relevante, pela primeira vez também a gente vai ter a opção híbrida do Corolla produzida aqui no Brasil, o que vai ser um ganho bem interessante, né? Aqui para o nosso mercado. Então, eu acho que devido ao uso muito intenso que o Márcio faz aqui do carro dele, eu acho que ao optar pelo Corolla híbrido, ele vai ter uma vantagem aí muito grande do ponto de vista do custo por quilômetro, né? O carro híbrido que é muito mais econômico no uso urbano, então ele vai reduzir o custo dele com combustível, né? E o Corolla aí também, que é um excelente carro para o uso urbano, um carro espaçoso, um carro muito confortável, com a vantagem agora aí desse conjunto propulsor aí bem avançado tecnologicamente, né? Então, o futuro aí, a futura nova geração do Toyota Corolla deve estrear ainda em 2019 aqui no Brasil, uma grande aposta aí, a fábrica e a unidade da Toyota aqui no interior de São Paulo, responsável pela produção do Corolla, já recebeu um maciço investimento recentemente para se adaptar aí à nova geração do modelo, o Corolla que vai evoluir muito, não só pelo conjunto propulsor híbrido Flex, mas também porque ele vai trazer a nova plataforma modular global da Toyota aqui para o Brasil, então vai ser um carro muito avançado, deve contar aí também com um bom nível de assistente de condução, então ele promete aí ser um modelo bem interessante, deve continuar aí a reinar absoluto no segmento de sedãs médios e contar aí também a aprimorar essa preferência dos brasileiros pelo modelo, né? Então, olhando aqui um pouquinho mais para o futuro aí, eu respondo para o Márcio e para você que já está de olho aí, já está pesquisando sobre a nova geração do Corolla, eu acho que vale a pena aguardar sim pela opção híbrida do modelo, certamente ela deverá ser a versão topo de linha do Corolla, então, portanto, aí a mais cara, deve superar aí bem os R$100 mil, é uma aposta que a gente pode fazer, se hoje a gente olha no mercado o Civic Touring aí passando dos R$120 mil, é bem possível que o Corolla híbrido chegue aí em uma faixa de valor bem parecida, mas de qualquer forma ele vai trazer um conjunto mecânico muito eficiente, certamente vai ser um carro aí bem interessante para a gente aguardar a estreia dele aqui no mercado. Bom, a última questão do vídeo de hoje foi enviada pelo Valtuir, que ele me coloca a seguinte questão, ele vai realizar a compra PCD e ficou em dúvida entre o Citroën C4 Cactus e o Fiat Cronos na versão Drive 1.8 automática. Bom, a minha resposta aqui para o Valtuir, também de uma forma aí bem objetiva, eu acho que vale a pena ele escolher o CDA Compacto da Fiat. Por quê? O C4 Cactus, ele voltou a contar aí com a opção Fio Business para o público PCD, só que a grande questão é que a Citroën, nesse resgate aí da versão, ela perdeu muito em termos de equipamentos, né? Quando ele foi lançado, quando essa versão chegou ao mercado, na época da apresentação do C4 Cactus, ela era muito bem equipada, praticamente preservava aí o nível de equipamentos da versão intermediária. Mas, depois, o C4 Cactus ganhou uma configuração mais simples para PCD e a Fio Business retomou aqui as vendas ao público. Só que ela voltou de uma forma mais simples, ela perdeu muito em termos de equipamento, né? Como eu já mencionei. Nesse ponto, o Cronos Drive, ele é um carro muito equilibrado, né? A Fiat acertou bastante nessa versão, que custa menos de R$ 70 mil, e traz os principais equipamentos de conforto que a gente espera encontrar em um carro aí, mesmo em um modelo mais acessível, né? Então, no Cronos Drive automático, a gente tem central multimídia, temos sensor de estacionamento, os importantes controles de tração e estabilidade. Então, a gente tem um carro muito bem configurado, um carro muito interessante. No Cronos, você tem um bom porta-malas, uma cabine adequada aí para quatro adultos, quatro adultos e uma criança. Então, você tem um carro hoje muito equilibrado. Você encontra um nível de equipamento superior em relação ao C4 Cactus Fio Business e, certamente, faz uma boa compra ao optar aí pelo CD Compacto da Fiat. O C4 Cactus é um carro moderno, é um carro bem resolvido, mas eu acho que, pensando aí no custo-benefício, no retorno que você tem sobre o dinheiro gasto, eu acho que o Cronos Drive 1.8 automático entrega mais pelo seu dinheiro. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje, mais um Guru dos Carlos Responde. Espero que tenha ajudado a sanar aí algumas questões, algumas dúvidas. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.